. Gente, atenção, nós estamos indo como delegados e vamos ter na nossa cabeça e no coração a igreja do Brasil todo, a igreja do mundo inteiro. Desde que foi nascida até o fim dos tempos. Vamos pedir para Deus nos acompanhar e que Ele também cuide bem de quem está preparando o décimo segundo. Ele está lá e está aqui, não é mesmo? Pai nosso que estarei no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso bem, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos do mal. Maria, Mãe das comunidades. Orai por nós. Antes de fazer o nome do pai é o seguinte, eu vou entregar para cada um uma taxa que foi paga de embarque. Eu acho que é preciso que o grupo vai junto, né? O importante é chegar no aeroporto e não se dividir. Eu vou deixar com vocês apenas aqueles que pediram, no seguro, na joia do plano. Vou entregar agora e cada um fica com o seu, hein? Vou entregar no ônibus. É, vou entregar no ônibus. E chegando lá, nós vamos nos apresentar com os tickets, porque foi pago uma taxa a mais de 50 reais, que já está incluso em tudo. E eu tenho a folha. Não tenho a passagem. A folha é a reserva. Esta folha que a gente vai entrar como grupo lá. Todos estão com o RG na mão, na carteira. Legal, né? Não do pai, nos filhos, nos filhos. Até o aeroporto onde estaremos pegando o voo com destino a Porto Velho. E queremos chegar em vida lá e também voltar em vida, né? Isso é uma das esperanças. Mas, mais do que essas preocupações, a preocupação maior é a gente viver, de fato, a experiência diferente do que o povo vive lá. Levar um pouco da nossa convivência, da nossa amizade, da nossa esperança numa igreja mais próspera, numa igreja mais fraterna, numa igreja humana, realmente. E o que você acha que vai acontecer com as comunidades a partir do momento da saída de vocês pra lá? Ah, vai ser bom pra nós, vai ser bom pra eles. Eu acho que vai ser bom pra igreja de um modo geral. É um interclesial mais do que uma convivência de igrejas, é uma escola da vida. A gente aprender, partilhar e comungar. A gente aprender, né? A gente aprender, partilhar e comungar e comungar e comungar e comungar e comungar e comungar. Vamos ver o que o encontro vai trazer de boa. Muita alegria, estamos indo para Porto Velho, Rondônia. Nós estamos indo em nome da diocese São Netos Campos porque a igreja vive em comunhão. E vamos experimentar lá esse povo bonito, lutador da Amazônia. É claro que isso é um convite para o compromisso para sermos solidários com eles. Voltaremos, espero que diferentes. Um abraço. Um abraço. Eu sou de Norá, da Paróquia de Santana, diocese São José dos Campos. Estamos indo para Porto Velho, Rondônia, para o 12º Eclesial da Sécia. É com um carinho, com uma comunidade, né? Fazer esse trabalho de comunidade que é muito importante para a nossa igreja. Que hoje é o documento de oferecida que pede para a gente trabalhar nos pequenos grupos, nas pequenas comunidades. E que a gente possa trazer uma boa bagagem, aprender bastante, para a gente colocar em prática aqui nas nossas comunidades. A gente acredita que na volta a gente podemos fazer um bom trabalho para que o mundo seja mais digno de justiça, de mais ecologia. Que a gente possa desenvolver um bom trabalho no sentido ecológico aqui na nossa região. E que a Amazônia compreende. A Amazônia Legal é aquela região onde a gente está indo lá fazer o nosso trabalho. Mas a Amazônia, ela compreende todo o nosso habitat. Tudo onde a gente mora também a gente pode fazer de conta que a nossa Amazônia, o habitat onde a gente vive. E por isso a gente estamos todos juntos aqui, unidos, com o mesmo sentimento para que a gente possa fazer um bom trabalho nas nossas farolas e nas comunidades. E a expectativa de chegar em Porto Velho é muito grande. Tem a primeira oportunidade que eu participo do mito ecolisial. E conhecer aquele povo amazônico. E depois, para as nossas comunidades, para a nossa diocese de Taubaté, quanto é importante a gente valorizar a cultura amazônica e respeitar os seus valores e o seu modo de ser. E a gente contribuir com a nossa preservação. A gente pode, lá de Porto Velho. Gente, esse material é para ser distribuído, mas é uma distribuição selecionada, que não dá para todo mundo. Se a gente for entregar esse material para todo mundo, vai ficar muita gente sem. Então, para distribuir principalmente para aquelas pessoas que estarão mais próximas da gente. Principalmente líderes que nós vamos conhecer lá. Sejam nas casas, nas famílias, nos grupos, nas plenárias, nos rios. Principalmente nos rios, que são plenárias bem menores. A gente vai ter mais contato com as pessoas lá. E faça essa distribuição lá. Porque não vai dar para fazer no Porto, não. Porto é muita gente. Esta vida para Porto Velho, para a gente é um grande aprendizado. Pois a gente aqui às vezes reclama que a situação aqui está difícil. Mas a gente se locomove muito fácil. E muitas vezes reclamamos até de barriga cheia. Então eu espero crescer muito lá e ajudar as pessoas que estão aqui. Que estão aqui a incentivar elas a ser melhor, a dar mais a um pouco de si. E para vocês que ficam, eu quero que vocês continuem rezando. Não só para nós que estamos numa caminhada, mas para o povo daqui também. Acordar um pouquinho mais para a vida. Eu acho às vezes o povo nosso aqui muito acomodado. Porque as situações que nós estamos é falta de movimentar um pouquinho. E as coisas seriam muito melhor. Inclusive a nossa própria cena. Eu tenho uma mulher de objetivo. Eu tenho uma mulher que vai continuar com a mulher cedo no Senhor. Para dar uma comunidade muito rica. E eu espero arranjar força e coragem. A gente vai não ser menos sério em que tem muito fraca no citoral. Eu acho que eu acredito na sério, eu acredito que a minha igreja está sério hoje, cada vez, apesar de dizerem que não existe, que está acontecendo, eu acho que a força da nossa igreja está na altura. E eu venho em corno, em 10 segundos, em contra a força. Porque é dessa força que nós precisamos, nós queremos ajudar as pessoas que estão empobrecidas, marginalizadas, fora dessa igreja oficial. Onde elas não têm espaço, onde elas não têm isso. E essa é a igreja. Comprovar a séria, comprovar a séria, a tratalagem do Espírito Santo falava através das pessoas nas casas, as pessoas que viram as comunidades são exemplos de centros. Se a gente pega os atos dos apóstolos, todas as reuniões eram feitas nas casas, dos apóstolos, todas as comunidades sãoust armadas em sur crianças e ainda estão 11 anos de financiamento. Qual é a comunicação? A conexão a ser a cúrtação. E Sharon começa, eu vou conduz a criar outras pessoas que estão impressas. Vocês estão aí? Eu vou enfitar um selotaria, enquanto não osho olheir e fazerem se chamar, isso drãobies sobre ocesso. Isso depois foi que vila, e hArtikel Míquista porque não selecionava, incluindo o lugar Todoische Míquistaabad, Obrigado.